Mas os jogadores que estão fazendo uma campanha brilhante no ano, né? Eles estão exigindo a atitude da diretoria do Flamengo. Os jogadores não podem exigir nada no Flamengo. Já já a gente vai falar sobre isso. Estão revoltados. É mesmo, Tico? É! Quem tem que estar revoltado é a torcida, com a falta de vergonha desses jogadores. Mas eles estão revoltados. Que o Sampaoli está demorando para ser demitido. Tinha que demitir vários deles. Vários deles tinham que ser mandados embora do Flamengo. Mais uma polêmica, vamos dizer assim, né? Dentro do Flamengo. Jogadores do Flamengo se revoltam com a diretoria porque o Sampaoli ainda não foi demitido. É isso mesmo que você escutou. Os jogadores estão revoltados com a diretoria porque ainda não demitiu o Sampaoli. Claramente, quem manda dentro do clube, né? São os jogadores e não a diretoria. Isso ficou provado mais uma vez, né? Quem tem que ficar revoltado não é os jogadores. Quem tem que ficar revoltado é a torcida. Que está lá todo jogo pagando ingresso, ingresso alto, viagem, despesa, para assistir um time esse jogando um péssimo futebol, né? Pô, está de sacanagem. Não é possível, filho. Vambora para o vídeo aí. Eu até perdi as palavras aqui. Vambora para o vídeo aí. E vai deixando seu like e sua opinião. Jogadores revoltados? Não é possível, filho. Não é possível. Flamengo virou uma bagunça totalmente mesmo. Créditos à Jovem Pan Esporte. Vambora com mais um vídeo aí. Só deixando uma coisa clara, hein? Tem mais polêmica no Flamengo, hein? Isso. Quando parece que eu já me irritei. Alguém morreu alguém. Tudo que eu podia me irritar. Pudida, soco, tal. Não, não. Mas os jogadores que estão fazendo uma campanha brilhante no ano, né? Eles estão exigindo a atitude da diretoria do Flamengo. Os jogadores não podem exigir nada no Flamengo. Nada. Nada. Eles têm que botar o rabo entre as pernas, calar a boca e aceitar tudo que é crítica. Já, já, a gente vai falar sobre isso. Estão revoltados. É mesmo, tipo? É. Quem tem que estar revoltado é a torcida, com a falta de vergonha desses jogadores. Mas eles estão revoltados. Que o Sampaoli está demorando para ser demitido. Tinha que demitir vários deles. Vários deles tinham que ser mandados embora do Flamengo. E eles estão revoltados. Não, mas não dá. Não dá, é muita cara de pau. Você saber que jogador do Flamengo hoje... Jogador do Flamengo hoje está revoltado com alguma coisa. Eles tinham que estar de boca calada. Eles tinham que estar com vergonha. Mas a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar, é muita cara de pau. Mas é muita cara de pau com o torcedor. Agora, antes da gente falar dessa polêmica que está dando no Flamengo agora... Vamos falar da falta de vergonha na cara dos jogadores do Flamengo. 45 milhões de torcedores. Mas uma ordem. 45 milhões de torcedores sendo feitos de babaca. Sendo feitos de otário. Aí, como se não bastasse a falta de vergonha na cara desse time... Para jogar o que vem jogando. Para passar vergonha. Para fazer aquele que eu digo... É o ano mais vergonhoso da história do Flamengo. Porque é um time que ganha mais de um milhão por mês. Vários jogadores. Jogar a tragédia que eles estão ganhando. Aí, agora... Sai a notícia do Diogo Dantas. No jornal O Globo. Eu vou ler a notícia. Eu vou ler. Eu vou fazer esse papel de babaca. Eu vou ler. Eu vou ler a notícia. Porque o negócio é o seguinte. É assim, ó. Jogadores do Flamengo se revoltam. Como que eles podem se revoltar com alguma coisa? A primeira coisa que eles têm que se revoltar é com a pouca vergonha que eles fizeram nessa temporada. Se eles disserem que eles estão revoltados com eles... Porra, está revoltado com a nossa falta de vergonha na cara. Aí, eu vou aplaudir. Eles estão revoltados, velho Vamp. Vanderlei Nogueira. Flávio Prado. Sim. Porque o Sampaoli ainda não foi demitido. Ou seja, eles estão provando que eles quiseram derrubar o cara. Eles estão provando que eles fizeram sacanagem para o Sampaoli ir embora. Mas não é matéria aí, para a gente ter... Eu vou ler para você. Para a gente ter pelo menos, né, professor? O vice-campeonato da Copa do Brasil para o São Paulo foi visto pelo elenco do Flamengo como um divisor de águas que deveria culminar com a saída do técnico Sampaoli. Por que não culminar com a saída deles? De grande maioria desses jogadores. O Flamengo botou todo mundo para jogar. É. Que ganham uma fortuna e não estão jogando nada. Que jogam de sacanagem. Que ficam dando sorrisinho no meio campo, cumprimentando. Quando perdem, quando dão vexame, ninguém sai com vergonha. Por que não se revoltaram quando o Gabigol fez musiquinha? E a merda rolando dentro do Flamengo. E ele fazendo música. O que você espera de mim? Eu respondi, gol. Coisa que ele não está fazendo no ano. Aí por que não se revoltam com a festinha do Gabigol em semana de clássico? Não. A revolta é com a não saída do Sampaoli. E aí, o grupo não vê clima para a presença do Sampaoli no comando do treino de hoje. Oh, que surpresa. Após novo fracasso. E lamenta a demora da diretoria em encerrar o ciclo e buscar outro treinador. Juro, me dá vontade de arremessar o celular. Não, faz isso de novo. É porque eu paguei caro nisso. Ah, isso, isso. Mas dá vontade de jogar esse celular. É muita cara de pau. Um time que está jogando, que está jogando, ganhando uma fortuna. Um bando de jogador sanguessuga que tem nesse time, não são todos, mas muitos, querendo se revoltar porque o Sampaoli não foi demitido. Se eu fosse a diretoria do Flamengo agora, de tinhoso, eu mantinha ele até o fim do ano. Eu falava, tá bom, vocês estão revoltados, então rasga aquele negocinho que eu não posso falar. Rasga. Se rasga. Porque ele vai ficar pronto. Pronto, eu ia irritar eles como eles estão irritando a torcida do Flamengo. E aí, para concluir, até o momento, Sampaoli vai comandar o treino de hoje à tarde. Vai ser animado, hein? O Sampaoli não é burro. Paga a multazinha, a diretoria incompetente. Mas já teve essa reunião, eles dois? Não, não. Sampaoli e a diretoria. Ah, eles falaram só. Sampaoli, Marcos Braz, Rodolfo Landim, Bruno Sprindel e Diogo Lemos, que também é ali do futebol. E aí, falou... Quer ele pagar parcelado. Ele falou, desculpa. Não. Ou paga. Tudo ou eu fico. Ele vai continuar do treino. É isso, ele tá certíssimo. Tem que lascar essa diretoria, tem que lascar esses jogadores. E aí tem. Até o momento, Sampaoli vai estar no Ninho do Urubu para reapresentação no fim da tarde. Embora a cúpula do futebol já tenha decidido por sua saída e já busque um substituto. Ou seja, é a pouca vergonha no Flamengo continuando. E na boa, tudo bem, eu me revolto mais. Por que é oito milhões, Sampaoli? Por que é oito milhões? Porque a multa vai diminuindo de acordo com o tempo que ele vai tendo de contrato, que ele vai ganhando salário. Ele tem mais um ano de contrato ainda. É, vai reduzindo. Se isso acontecer, é o festival do constrangimento, né? Para todos os lados. Gente... É um negócio terrível. É patético. Eles já estão correndo atrás de outro nome, que é o Tite. Tá? É o Tite. Parece que até o Tite já está disposto a trabalhar nesse ano para aceitar a proposta do Flamengo. Falamos outra, né? Vai, vai ser o Tite. Vai agitar e começar tudo por um ano, né? É isso. Vai ser o Tite. Não acho o melhor nome, mas também não tenho o que achar nada. Eu esperaria o Jorge Jesus, porque essa diretoria, ela cisna em não esperar o Jorge Jesus e faz besteira atrás de besteira. Mas acho que é um bom nome perto do que tem no mercado. Agora, jogador revoltado, que o Sampaoli não foi demitido, era para demitir 70% desse elenco. Se você for ver a temporada desse elenco, era para não renovar ou para rescindir com 70% desse elenco. E os caras querem se revoltar porque não demitem o Sampaoli. Nesse plantel do... Tem muita cara de pau. Se for o Tite, o Tite topar e aceitar, nesse plantel do Flamengo, tem vários jogadores que o Tite convocou para a seleção, pô. Vários. Mas tem vários também que... Não. Tipo, o Bruno Henrique, ele não gostou que não treinava a campo reduzido. Gabigol, ele não gostava e não levou para a Copa. Tudo bem, mas assim... Tudo bem, mas esses caras tudo vai assim. Quem foi que me convocou para a seleção? O Tite foi o primeiro que deu oportunidade. Ó, você quer que eu te lembre uma musiquinha que o Gabigol acompanhou no trio elétrico quando o Flamengo foi campeão da Libertadores? Eu te lembro tudo. Vai, vai. Até porque o Kaique me lembra também. Vai. O Tite vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. E ele cantou junto, em cima do trio elétrico. Claro que quando fechar, vai ser aquela falsidade, não tem nada, nos damos super bem. Ó, vamos lá. Mas teve... Vamos lá, nesse prontão, esse prontão. Ó, é Santos, é Rodrigo Caio, é Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, tudo... Ah, não, Ayrton Lucas já foi sem ele. Não, Ayrton Lucas não. Não sei se Davi Luiz... Gerson não foi com ele, eu acho. Gerson já foi convocado com o Tite, pô. Davi Luiz já foi convocado por ele, mas não era de costume. Olha aí, olha quantos jogadores tem no prontão, que já foi... já trabalhou com o Tite. Tá bom, e só eu acho uma pouca vergonha de jogador revoltado nesse momento. Você é maluco. Os jogadores tinham que calar a boca deles, eles não tinham que falar nada. Sem dúvida. Sem dúvida. Quando o senhor fala que é vergonha, vai dar para os dois lados, não é, professor? É, nós. A comissão técnica dá para os dois lados. Não, se isso... Diretoria também. Se tudo isso é confirmado... Gente, imagina o clima no final da tarde, o São Paulo demitido com antecedência, só está lá porque, pelo que a gente sabe, querem parcelar a multa e ele quer receber de uma vez só, mas ele está resistindo. É aquela história. Mas por que você aguenta isso? Ele aguenta porque ele olha lá o número de zeros e ele acha que vale a pena ter... Pega esse dinheiro, quando ele tem casa onde mesmo na praia e busca... Engolir esse sapasso aí, tá certo? E do outro lado, os jogadores. Ele olhando para os jogadores, sabendo que os caras querem que... Estavam esperando que ele tomasse um bico nos fundilhos nas últimas horas. Ele olhando para os jogadores, entendendo que foi apunhalado. Entende? Sabe? É um negócio terrível. A diretoria, numa situação, olhando pela janela lá, aquele clima todo. Não sei. É uma coisa absolutamente constrangedora para um time, para um clube importante como o do Flamengo. Sabe? Já que o estrago foi feito, decide isso, cara. Tira da frente. Vira a página. O estrago não dá para consertar mais. A única coisa que pode acontecer é minimizar o estrago. De que forma? Acabando com essa novela aí. Sabe? É muito triste o que está acontecendo. Eu imagino o ambiente. É aquela história, porque a gente está falando de jogadores e está falando do treinador e da sua comissão técnica. Mas imagine o número de pessoas, o número enorme de pessoas que trabalham lá no Flamengo. Do porteiro ao pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o staff todo, todos os departamentos. Porque o Flamengo não é só futebol. Ele tem inúmeros departamentos. Parte administrativa. Eu acho que só se fala nisso lá. É normal isso. O que eu estou dizendo aqui. É normal. Virou bagunça no Flamengo mesmo. De acordo com o Diogo Dante do Globo.com, jogadores do Flamengo se revoltam com demora na demissão de Sampaoli. Ele não vê mais clima para ele comandar o treino. Agora os jogadores ficam revoltados. A gente tem que ficar revoltado e a torcida. E vai, como eu já falei, vai, gasta dinheiro. Dinheiro que não tem, sim, de vida, para poder assistir o time. E o time esse ano só deu vexame. Só vergonha à torcida. Os jogadores que recebem um milhão, perdeu a Copa do Brasil e ainda ganhou uma bolada ainda de nove milhões para dividir para todo mundo. Incluindo funcionário. Eu concordo. Incluindo funcionário. Para mim, esse dinheiro, esses nove milhões, era para dividir igualmente para todos os funcionários. Jogadores que se lasquem. O bicho era ganhou, ganhou o bicho. Perdeu, zero. Porque ganhando, ganha o bicho. Perdendo, ganha o bicho. Qual vai ser a diferença? Nenhuma. Então, qual vai ser a importância dele escorrer? Infelizmente, o Flamengo virou uma bagunça total. Sinceramente, vou trazer mais um trecho aqui da reportagem para vocês verem. O grupo não vê clima para a presença do argentino Sampoli no comando do treinamento dessa terça-feira, quando é a reapresentação da equipe. Após o novo fracasso normal, que virou uma rotina em 2003. Ele lamenta a demora da diretoria em encerrar o ciclo para buscar um novo treinador. Virou uma bagunça total o Flamengo. Percebemos nitidamente que quem manda dentro do Flamengo são os jogadores e não a diretoria. Não tem um pulso firme para botar esse time em ordem. A diretoria também faz uma alambança atrás da outra. Mas isso aí até me pegou de surpresa. Os jogadores se revoltam. Não é possível. Mas deixa a sua opinião aí e estamos juntos. O like também ajuda demais. Se revoltam. E aí Obrigado.